A Caixa inicia nesta quarta-feira o pagamento do saque extraordinário do FGTS. Os primeiros a receber os recursos na conta poupança social digital são os trabalhadores nascidos em janeiro, que já podem movimentar o saldo pelo aplicativo Caixa Tem. Nesta primeira etapa, cerca de 3,9 milhões de pessoas recebem aproximadamente 2,7 bilhões de reais. O valor do saque extraordinário é de até mil reais, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas do FGTS. Em todo o calendário de pagamento serão liberados cerca de 30 bilhões de reais para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque. Após o crédito dos valores, é possível pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos, além de fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos, pagando com QR Code nas maquininhas. Tudo por meio do aplicativo Caixa Tem. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.